Em Jerusalém Em determinado tempo Descia um anjo e a água agitava O primeiro que ali chegasse Na água santa ao mergulhar De qualquer enfermidade Era curado ao tocar nas águas Uma nova vida vinha levantar O anjo do Senhor Está agitando as águas Se queres receber a bênção Seja o primeiro na água a tocar O anjo do Senhor Está agitando as águas Se queres receber a bênção Seja o primeiro na água a tocar Eis que ali jazia um homem Paralítico que só esperava Vendo o que Jesus passava De seus problemas Pois ia falar Não há ninguém para me ajudar Na minha frente Outro desse lar Se tu queres ficar curado Vê se teu leito seja levantado Tome tua cama e comece a andar O anjo do Senhor O anjo do Senhor Está agitando as águas Se queres receber a bênção Seja o primeiro na água a tocar O anjo do Senhor O anjo do Senhor Está agitando as águas Se queres receber a bênção Seja o primeiro na água a tocar Esta água saradora Até hoje tem o seu poder E a fonte da água da vida É Jesus, o Filho de Deus Seja qual for o teu problema Nessa graça Venha a mergulhar Salvação, cura e liberdade Acharás ao tocar nas águas Uma nova vida Hoje tu terás O anjo do Senhor Está agitando as águas Se queres receber a bênção Seja o primeiro na água a tocar O anjo do Senhor Está agitando as águas Se queres receber a bênção Seja o primeiro na água a tocar